Caríssimos irmãos, que a paz de Jesus esteja sempre presente em nossa vida. São tempos difíceis para todos, porém não podemos nos deixar abater diante dos desafios que nos são apresentados. Devemos confiar sempre em Deus e em Jesus. Meus queridos, após decorridos 29 dias do lançamento da campanha SOS Comunhão, venho de coração agradecer o empenho de todos vocês que, de uma forma ou de outra, contribuíram para o sucesso desta campanha. Neste primeiro mês, foram arrecadados 100 mil reais. Esta informação foi repassada ao nosso doador anônimo, que ficou muito feliz e já depositou o mesmo valor na conta da comunhão, cumprindo com o prometido. Receba, caro irmão, nosso afeto e nossas preces. Bem, o desafio não terminou. Ainda nos cabe arrecadar 50 mil reais para alcançarmos a meta proposta. E certamente, com a ajuda de todos, iremos atingi-la. Com isso, a comunhão continuará honrando os seus compromissos neste mês de maio, principalmente os salários dos nossos colaboradores. Vale ressaltar que já se passaram 80 dias com duas das principais matrizes financeiras da nossa casa, a livraria e o bazar, praticamente fechadas. E ambas respondiam por 60% das nossas arrecadações. E, nesse período, captaram apenas um terço do seu potencial. Tal situação, mesmo a curto prazo, poderá comprometer a saúde financeira da nossa querida instituição. Daí a necessidade da nossa participação mensal nesta conjuntura que se apresenta. Da nossa parte, temos trabalhado ativamente com o objetivo de equalizar receitas e despesas. E, mesmo assim, infelizmente, fomos obrigados a realizar demissões de alguns colaboradores. São medidas duras, porém necessárias. Esclarecemos também que as orientações adotadas pelas autoridades sanitárias para a abertura de centros comerciais em geral, e, possivelmente, centros religiosos, que é o nosso caso, têm-nos impostos gastos extras de recursos financeiros para a adequação da comunhão aos padrões de segurança esperados. A comunhão espírita de Brasília é o segundo lar material e espiritual de milhares de pessoas. Esperamos retornar às nossas atividades presenciais o mais rápido possível e estamos nos preparando para isso. Mas, precisamos que vocês continuem nos ajudando. Você que é associado, atualize sua contribuição. Faça também sua doação. E você, admirador da causa espírita, que nos acompanha pelas mídias sociais, que tenha comunhão no coração, continue a nos ajudar. Contamos com todos vocês. Somos todos comunhão. Fiquem em paz.